Vocês pediram e nós ouvimos, nova promoção de God of War Ragnarok Adquire agora na pré-venda, locação de um mês, por apenas meus amigos, 60 reais E se você quiser adquirir também canecas personalizadas separadamente Você pode agora, no valor de 40 reais cada, certo? Se você quiser entrar em contato na nossa loja parceira aqui do canal O link vai estar na descrição Mercúrio Games Store Salve galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio Max E hoje nesse vídeo eu vou falar pra vocês de mais de 10 jogos grátis que você vai poder baixar aí, certo? Claro, não são mais de 10 jogos só pro PS4 São jogos aí no total que você vai poder baixar tanto no PS4 quanto também no PC, caso você tenha, tá legal? E eu vou estar te mostrando aí que é muito fácil você estar resgatando esses jogos Mesmo você não tendo um PC pra quando você tiver esses jogos estarem guardados, tá legal? Mas antes de começar o conteúdo que tá bacana, quero te convidar se você for novo no nosso canal A se inscrever no botão aqui embaixo Também ativa o sininho de notificação pra que o YouTube sempre recomende os novos vídeos E deixe claro o seu excelente gostei que ajuda demais Sem mais delongas Bora pro vídeo E bom pessoal, começando o vídeo aqui mostrando pra vocês um jogo que está disponível por tempo limitado O jogo esse que é pago, mas está de graça aí pra você estar jogando por uma semana É o Tom Class Rabon 6 Sigan, tá? Semana gratuita, joga grátis do dia 1º, tá? De agosto, de setembro, até o dia 8 de setembro Então você tem aí mais uma semana inteira pra você poder jogar à vontade, tá legal? Então você pode baixar aí, como eu disse, no PC Ou também no seu Playstation 4 ou Playstation 5, tá? E também ele está numa oferta limitada Economize até 75% de desconto, tá? Então o jogo também entra em promoção, beleza? E você pode aí estar baixando no seu PS4 Eu vou estar mostrando agora no PS4 onde você vai baixar o jogo Então pessoal, aqui no PS4, você colocando no pesquisar, ó Rabon 6, já vai aparecer aqui do lado em busca, tá? Tom Class Rabon 6, tá? Tem vários aqui, ó Mas não é esse, tá legal? E também aqui não é esse, certo? O que vocês irão baixar, pessoal, é esse daqui, ó Tom Class Rabon 6 Sigan Free Wake, tá? Então é esse daqui que você vai estar baixando, tá? Então está ali especificando Do dia 1º, né? Como eu falei, de setembro até o dia 8 Então você tem uma semana aí Pra você poder baixar e ficar com o jogo aí, tá bom? Pelo menos se você nunca pegou esse jogo no final de semana Que ele já foi dado outras vezes Você pelo menos resgata na sua biblioteca Porque também tem uma chance, né? Futuramente a gente nunca sabe de um jogo bugar, né? Então a gente já viu várias vezes jogos de final de semana bugar E esse também não pode ser diferente Então sempre deixe os jogos de final de semana resgatados Na sua biblioteca Pelo menos, caso você não tenha tempo pra jogar Porque aí você tem uma grande chance De um dia bugar Você ter ele na sua biblioteca E galera, outro game que está de graça Free to play pra sempre aí no seu PS4 É o Kart Riders Drift Global Racing, tá? Eu fiz live aqui no canal ontem Mostrando pra vocês, beleza? Desse game que está gratuito aí Beleza? O teste dele Então você pode estar jogando aí Se eu não me engano Até o dia 6 Pra poder jogar Então é por tempo limitado Só que é um jogo que vai ficar free to play pra sempre Só que ainda não tem uma data oficial Beleza? Pro jogo ser lançado Então você aproveita esse período Que ele está de graça E fica com ele, tá bom? Mais embaixo aqui E tem o Starlit Kart Rays Esse sim foi lançado hoje Dia 1º de setembro Um jogo free to play pra sempre Tá bom? Então você pode ficar com o jogo pra sempre Ele não é por tempo limitado Ele vai ser seu Então basta você clicar nele E resgatar Põe aqui pra baixar o game, tá? Inclusive eu vou estar baixando ele aqui Junto com vocês Então vocês vão vir aqui, ó E aperta pra baixar, certo? Vai aparecer aqui baixar Ele tem menos de 1 GB, eu acho, viu galera? No total ali tá mostrando 538 Então é um joguinho bem pequeno Bem de boa Dá pra você baixar aí E não vai pesar de jeito nenhum no seu HD Ó galera, ele tem 1 GB, tá? Ele tem 1 GB o tamanho total dele, tá bom? Então é muito pequeno Já tá baixando aqui Como vocês podem ver Minha internet é um pouco rápida Então tá terminando de baixar, ó Menos de 20 segundos Então tá muito rápido, galera Aqui o download já tá terminando E mano, é um joguinho free to play É pra sempre Então não custa nada você resgatar E recapitulando aqui O jogo que tá de graça desde ontem, tá? É o Fantasy Star Online 2, tá? Esse jogo aí é free to play pra sempre Inclusive eu já baixei ele, tá? E também tem aqui a expansão Que você pode estar baixando, tá? A expansão é grande também Então resgata aí pra vocês, beleza? Free to play Não precisa da assinatura da Playstation Outro jogo também, galera Recapitulando aqui Eu sei que eu já passei Mas trazendo tudo que tá de graça recentemente Se você não tá sabendo É o eFutebol 2023, tá? Tá gratuito Então você que curte um jogo de futebol grátis Pode baixar, tá bom? Porque ele é free to play E agora falando pra galera do PC, tá? Você que tem um computador aí Ou você que não tem Mas quer criar uma conta Aí você pode estar resgatando os jogos grátis, tá? Eu estou falando aqui, galera Do Prime, né? Do Amazon Prime Game, beleza? Então tem esses jogos aqui, ó Que você pode ver, ó Castelo na Costa Defenda a Torre, tá? Então tem outros jogos aqui Escavação Nós a Revolução Então aqui já foram quatro jogos Mas em destaque entre esses quatro jogos O quinto jogo que tá aqui, ó É esse aqui, ó Assassin's Creed Origins, tá? Então vocês estão vendo aqui Pra você resgatar Você tem que ser assinante Prime Só que é de graça Os primeiros 30 dias, tá? Então você pode criar uma conta Os primeiros 30 dias é de graça Você não precisa pagar nada E o jogo vai ser seu pra sempre, beleza? Então vocês vão vir aqui, ó Clicar experimentar Amazon Prime, tá? Então vocês colocam aqui Experimentar Amazon Prime E aqui vocês vão colocar Continuar, tá? Então tá especificando, ó Teste gratuito de 30 dias Depois irá ser cobrado R$14,90 por mês, tá? Jogos e conteúdos gratuitos Streaming ilimitados No Prime Video E muito mais Então são os benefícios Pra quem é assinante Mas você terminando a sua assinatura Se você resgatou esse jogo O jogo irá continuar funcionando Porque você pegou o jogo ali Durante o período Que você estava assinando E diferente da Playstation Plus Que você só joga os jogos Que você resgatou Quando você for assinante, né? Ou quando você renovar a sua assinatura Aqui não Aqui se você resgatar o jogo O jogo continuará sendo seu Após o término da sua assinatura Então muito bacana Você que tem um PC aí Aproveita e resgata agora E mais jogos aí Também Pra galera do PC, tá? Inclusive esse daqui Você não precisa pagar a assinatura Você pode criar uma conta aí Se você é do PS4 Não precisa ter 30 dias grátis Nada disso A Epic Games é simples, galera É gratuito Toda semana tem jogo E os jogos da semana São Kinocaut City, tá? Então aí está disponível Pra você resgatar Até o dia 8, né? Então você pode estar resgatando aqui Também o Shadow of Duty Tomb Raider Definitive Edition E também o Submerge, tá? Que está disponível até o dia 8, beleza? E outros jogos que vão estar disponíveis Liberados do dia 8 ao dia 15 Em breve é o 100 dias simulador, tá? E também pacote de lançamento, tá? Que é do Realm Royale Reforged Que é um Battle Royale aí Que eu gosto muito Inclusive tem série no meu canal de live lá Eu sempre estou jogando esse game Desde quando lançou a Beta Alpha lá atrás Então já jogo ele há muito tempo E gosto bastante Então se vocês aí é fã Já fica de olho, tá? Eu vou estar resgatando aqui agora O Tomb Raider Junto com vocês Pra vocês verem aqui comigo Como que é simples, tá? Basta vocês criarem uma conta E aí vocês resgatam, beleza? Então tá aqui carregando Bom pessoal, carregou aqui Tomb Raider Aqui ó Shadow of Duty Tomb Raider Definitive Edition Tá? Tá liberado aí até o dia 8 Então pegue logo Vou pegar aqui ó Pegue Carregando o seu pedido Me direcionou pra outra página E aqui a página de compra, tá? Então tá aparecendo aqui A página de compra Vocês coloquem aqui na caixinha Clique aqui ó Certo? Aqui para compartil... Clique aqui para compartilhar seu e-mail Com a Square Enix, tá? O jogo no preço dele é de R$145,90 Desconto Menos R$145,90 E vocês vão vir aqui ó Fazer pedido Bem simples galera O jogo vai ser seu Pra sempre agora Tá aí ó Muito obrigado O recibo foi enviado Para você Então tá aqui A gente conseguiu Resgatar o jogo E aqui no programa Da Epic Games Que você pode estar baixando No seu computador Você consegue também Visualizar os seus jogos Tá? Eu vou mostrar pra vocês Nessa parte aqui ó Biblioteca Então é nessa parte Que fica aqui os jogos Na biblioteca Tá? Então jogos que eu já resgatei Aqui pela Epic Tá? Foram esses jogos aqui ó Tá? Essa conta minha aqui é nova Então tá aqui ó Valorant Offenstein Shadow of the Tomb Raiden Tá? Então eles ficam aqui salvo E pra quando eu quiser É só instalar E é isso aí pessoal Agora eu ia finalizar Mais um vídeo Peço muito obrigado A todos vocês Que assistiram o nosso conteúdo Do começo ao fim E você me diz aí Comenta aqui embaixo Qual desses jogos Vocês mais gostaram E se você baixou algum Comenta Não deixe de comentar E se você for novo Em nosso canal E curtiu o conteúdo Não saia antes Sem se inscrever aqui embaixo E ativa o sininho De notificação Para que o YouTube Sempre recomende Os vídeos novos E deixa aí O seu excelente gostei Para que nós possamos Ter mais alcance Aqui no YouTube Um forte abraço A todos Fiquem com Deus Vejo vocês no próximo vídeo Valeu E Fui Tchau 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 Tchau